O programa Saber Direito desta semana é com o professor Jamil Hassan e o curso é sobre Direito Civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá pessoal, eu sou Jamil Hassan. Estamos falando sobre Direito Civil aqui no nosso curso Saber Direito. Estamos na nossa aula 3, nas aulas anteriores. Continuamos a sequência do assunto, mas nas aulas anteriores falamos do negócio jurídico. Na aula 1 falamos lá dos elementos do negócio jurídico, da condição, do termo do negócio jurídico. Depois nós tratamos na sequência, na aula 2, sobre os efeitos, defeitos, consequências. Agora nós falamos na aula 2 ainda sobre os vícios de consentimento. E só para recordar, os vícios de consentimento eram 5. Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E agora, nessa nossa aula 3, nós vamos falar sobre os vícios sociais. Só que, para iniciarmos o tema, precisamos relembrar alguns assuntos bem interessantes já tratados. Olhem só, quando falamos de negócio jurídico, nós havíamos comentado que precisamos da livre manifestação de vontade. A livre manifestação de vontade é um elemento essencial quando estivermos falando de vício de consentimento. Por quê? Porque no vício de consentimento, a vítima faz parte do negócio. Como já falamos, a vítima está identificada lá no negócio jurídico que foi proposto. No vício social, é diferente. Qual é a diferença? A vítima não faz parte do negócio. A vítima é terceiro, em regra, a sociedade. Por isso que é chamado de vício social. Quem é a vítima no vício social? O contratante? O contratado? Nenhum dos dois. Eu e você vamos nos unir para enganar os outros. A sociedade. Por isso que é vício social. Meus amigos, vício social se divide em dois modelos. Nós temos fraude contra credores e nós temos a simulação. Só que temos que tomar muito cuidado. Quando falamos de fraude contra credores, ele vai produzir um defeito do tipo anulável. E já tratamos desse assunto nas aulas anulável, porque depende da vontade do sujeito em propor a medida judicial e pedir uma declaração com este intuito. Por isso que é anulável. Porém, quando falamos de simulação, a coisa fica muito mais grave. Porque simulação, dentro deste universo de vícios, é um defeito, é um fenômeno que provoca um negócio nulo. Simulação, simulação, simulação é tão grave que é nulo e não anulável. Vejam, vou repetir. Todos os vícios previstos na lei são sete. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, vícios de consentimento. Fraude contra credores, simulação. Ao todo são sete. Vícios de consentimento, vícios sociais. Destes sete, seis são anuláveis. Um é nulo. Qual deles é o nulo? Simulação. Simulação é um vício de consentimento tão grave que é nulo. E se ele é nulo, ele vai produzir um efeito jurídico específico chamado de ex. Lembram-se o que é ex? Ex, em latim, quer dizer passado. Ex, tunque. E o que quer dizer tunque? Tunque quer dizer tudo. Tudo volta ao passado. Tudo volta como era antes da celebração do negócio. Mas nós vamos abordar com afinco este tema daqui a pouco. Por enquanto, vamos nos dedicar a fraude contra credores. Fraude contra credores é uma situação muito próxima da nossa realidade, mas muito próxima mesmo. Só que nós não conseguimos visualizá-la como um defeito do negócio jurídico. Nós adotamos certas condutas de segurança no nosso cotidiano e não imaginamos que esta conduta faz parte de uma legislação que é a fraude contra credores. Vejam só, quero comprar de uma conhecida minha, de Betânia. Vamos falar de Betânia. Estou comprando de Betânia uma casa. Por regra. Como eu sou uma pessoa segura, prevento, eu estou pedindo que Betânia forneça para mim cópia das certidões negativas de dívida. Eu quero que você, Betânia, prove que não está devendo dinheiro para ninguém, que não tem nome sujo, que a casa está em ordem, que ela é sua. Quando a gente compra um imóvel, isso é natural. Você fala lá para o vendedor, olha, me forneça certidões. A gente sempre faz isso, mas não imaginamos que estamos fazendo isso para evitar um vício social chamado fraude contra credores. Bem, Betânia apresentou as certidões para mim. Ela tem tudo em ordem, não tem restrição de crédito, não sofre medidas judiciais, que eu vou falar já já, não tem nenhum problema sobre o imóvel. E eu comprei este imóvel, tudo bem? Sem problema nenhum, firmamos a escritura, por ser forma prescrita. Lembra-se que nós comentamos em uma das aulas anteriores que o elemento essencial do negócio jurídico, quando tratamos de imóvel, é a forma prescrita, é a escritura. Celebramos a escritura e eu estou garantido, o imóvel é meu. Bom, agora vamos colocar pimenta nessa história. Betânia está vendendo um imóvel que eu adorei, um milhão de reais. Eu quero este imóvel, é minha cara, meu perfil. Está dentro das minhas condições econômicas. Betânia forneça certidões e ela forneceu. Numa das certidões que ela forneceu, apareceu um protesto no nome dela. Ela está com restrição de crédito na praça. Um protesto de 100 mil reais. E eu, mesmo assim, quero comprar este imóvel. Pessoal, cuidado. Agora estamos falando de fraude. Para que eu possa comprar este imóvel com segurança, Betânia terá que provar que tem patrimônio suficiente para pagar esta dívida. E aí eu falei, Betânia, eu quero comprar um imóvel, mas você tem restrição de crédito. Você tem uma dívida lá, um protesto extrajudicial, um protesto em cartório de 100 mil reais. E ela me disse, Jamil, fique tranquilo. Eu tenho uma relação, eu tenho uma relação de bens que paga esta dívida. Não se preocupe, não sou caloteira. Olha só, eu tenho um iate no meu nome, eu tenho mais 13 imóveis no meu nome, eu tenho um carro no meu nome em valor suficiente para pagar esta dívida. E eu falo, tudo bem, vou comprar. Comprei. Sem problema nenhum. Muito embora ela tenha restrição de crédito, eu posso comprar. Não houve problema nenhum. Mas, quando que vai acontecer, então, a fraude? Vamos lá. Agora vamos teorizar um pouquinho. O Código Civil diz, fraude. Devedor aliena bens que possui na constância de dívida. Então, você que deve dinheiro, vende seus bens. O comprador, eu, adquiro os bens e tenho ciência da dívida. Então, eu, Jamil, estou comprando bens de Betânia e eu tenho ciência da dívida. Como eu tenho ciência da dívida? Certidão. Apareceram nas certidões. E mesmo assim eu compro. Diz a lei. Então, devedor aliena os bens que possui na constância de dívida, conhecidas pelo comprador. E esta venda que o devedor faz, o deixa insolvente. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está vendendo para vocês bens, só que o patrimônio que lhe resta não é mais suficiente para pagar esta dívida. Aí estará ocorrendo a fraude contra credores. Betânia vende esta casa de um milhão de reais para mim. Existe esta dívida de cem mil em nome dela. Ela está vendendo o último bem. Ela não possui mais patrimônio para pagar esta dívida. Diz a lei. Jamil, se você comprar, é fraude. Por que é fraude? Porque você está agindo em conluio com ela. Olha, você sabe da existência da dívida. Apareceu na certidão. Olha, você sabe que esta venda está deixando Betânia na condição de insolvente. O patrimônio que ela tem não é mais suficiente para pagar a dívida. E mesmo assim você está comprando. Logo há um conluio entre você e ela. Na literatura, este conluio chama-se concilium in fraudes. O conluio para fraudar. E é realmente o que está acontecendo. Bem, me veio na mente então, como eu sou uma pessoa insegura, de não pedir as certidões. Betânia, pode vender um imóvel para mim e não precisa mostrar as certidões. Nem quero saber o que tem lá. E aí eu não fico sabendo da dívida, logo não posso dizer que pratiquei fraude. Certo, diz a lei. Errado. Você, Jamil, comprador, tem o dever de pedir certidões. Você tem a obrigação. Se você não pedir, estará assumindo o risco da fraude. Pergunta, quem é a vítima deste vício social? Eu, Jamil, comprador ou Betânia, a vendedora, a devedora? E eu vou responder para vocês, nenhum dos dois. A vítima desta relação jurídica foram os credores de Betânia. Porque eu mesmo sabendo que Betânia é insolvente, comprei os bens dela e com isso ela não pagou os credores. E, pelo amor de Deus, não me venham com histórias. A Betânia virou para mim e disse, ah, Jamil, eu estou vendendo esta casa para pagar os credores. Pessoal, Betânia, você quer realmente pagar? Então vamos fazer o seguinte, eu pago por você. Eu vou comprar esta casa. Quanto que é o valor da dívida? 100 mil reais? Te dou 900 e os 100 mil eu pago para os credores. E aí ela continua, e se você não pagar? Simples, se eu não pagar, a venda será desfeita e o prejuízo é meu. Porque os credores vão propor uma ação, se a dívida não for paga, os credores vão propor uma ação contra Betânia, a vendedora, Jamil, o comprador, e provar em juízo que ambos estavam em conluio. E como eles vão provar? Simples, vão falar, olha, senhor juiz, a data da venda é posterior à inscrição do débito. A dívida de restrição, a que gera restrição de crédito para a Betânia é de janeiro. A venda foi em agosto, Jamil sabia, eu tinha o dever de saber. Ele agiu em conluio. Vamos anular a venda. Bem, vamos anular. Eu perco este imóvel para a Betânia. A casa sai do meu nome e volta para a Betânia, com o intuito de ser penhorado e pagar as dívidas que Betânia tem. Pessoal, eu, Jamil, vou receber o dinheiro que paguei para a Betânia? E o Código Civil diz, filho, você estava em conluio. Chora. Chora mesmo. Você não vai receber o dinheiro de volta. Você terá que propor uma ação contra a Betânia para conseguir este dinheiro. Os credores moveram uma ação para você perder o imóvel. Já perdeu. Agora você quer receber o dinheiro de volta? Vá discutir o seu dinheiro em outra ação. Nesta, que gerou a fraude, já era. Você acabou de suportar o prejuízo. Chora. Vejam que coisa interessante. Para que haja a fraude contra credores, eu preciso desses requisitos. Existência de dívida inscrita, alienação de patrimônio que coloca o devedor na condição de insolvente. O comprador tem que ter ciência da dívida e da insolvência. Tudo bem? Os credores é que vão propor ação contra os dois necessariamente, comprador e vendedor. Porque precisa ficar provado em juízo a existência do conluio entre comprador e vendedor. A venda é cancelada, o bem volta para o nome do vendedor. Eu, comprador, vou perder este dinheiro e terei que discutir o ressarcimento, a ação regressiva, em momento próprio, em ação própria. Naquela, eu só perco o imóvel. Chora quem mandou agir em conluio. Bem, vamos ver o que é pior. Eu estou comprando um carro de Betânia, diz a lei. Peça certidões da mesma forma. Nós só nos preocupamos em pedir certidões sempre que estivermos tratando de bens imóveis. Mas saibam que a lei exige que seja qualquer aquisição, inclusive imóveis. Estou comprando um carro, um barco, um jet ski, peça certidões. Se existir dívida, saiba que estaremos falando de fraude. Como se isentar da fraude? Como evitar que a fraude aconteça? Diz a lei. Jamil, você quer comprar a casa de Betânia? Deposite em juízo o valor da aquisição. Intime os credores para comparecer e receber em juízo. Então, Betânia vai passar a escritura do imóvel para o meu nome e não vai receber nenhum centavo por isso. Vou depositar em juízo a quantia da aquisição e intimar todos os credores. Dizendo, credores, estou comprando um bem de Betânia. Ela é insolvente. Está aqui a relação de dívida. Eu pedi a certidão. Compareçam em juízo e discutam quanto cada um de vocês tem para receber. O imóvel é meu. Vamos fazer pior. Betânia deve 10 milhões de reais na praça. Está vendendo o imóvel para mim por um milhão. A venda, o dinheiro que eu vou depositar em juízo, sequer paga os credores. Mas, diz a lei, se você depositar em juízo este um milhão, chorem, credores. Não houve fraude. Porque, de qualquer forma, se a venda deste bem fosse judicial, da mesma forma não pagaria a dívida. Logo, não há problema nenhum. Então, deixa de ocorrer a fraude se o comprador depositar em juízo o valor da aquisição e intimar os credores. O difícil, na prática, é convencer a Betânia a passar a escritura para mim. Isso é bem difícil, porque ela não vai receber nenhum centavo por isso. Bem, vamos para uma pergunta e já voltamos para o tema. Qual a diferença entre vício de consentimento e vício social? Ótima pergunta. Qual a diferença entre vício de consentimento e vício social? Bom, como já havíamos dito, vício de consentimento atinge uma das pessoas no negócio. Vício social, vício social, vítima a sociedade, terceiro que não faz parte do negócio. Vejam que, até agora, nós falamos da fraude contra credores. Quem foi vítima na fraude contra credores? Jamil, comprador, Betânia, vendedora? E a resposta é não. A vítima foi terceiro. Quem é este terceiro? O credor que não faz parte do negócio. Essa é a diferença essencial. Na fraude, desculpem, no vício social, a vítima é a sociedade, é terceiro não identificado no negócio. Enquanto que no vício de consentimento, a vítima está identificada no negócio. Perfeito? Pessoal, tratando deste assunto, vício social, fraude contra credores, eu preciso chamar a atenção de vocês para um detalhe fenomenal, importantíssimo. O momento em que acontece o vício social, fraude contra credores e o momento em que tivermos fraude à execução. Na prática, tudo parece a mesma coisa, mas não é. Muito cuidado. Tanto é assim que eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe importantíssimo. Quando falamos de fraude contra credores, os credores devem ajuizar uma ação e provar que houve conluia entre comprador e vendedor. Devem ir lá em juiz e provar que eu, Jamil, tinha condições de saber da dívida, que eu, Jamil, tinha condições de identificar a insolvência de Betânia e, mesmo assim, comprei o imóvel. Por quê? Porque a vendedora só tinha restrição de crédito. Tudo bem? Agora, se ela, vendedora, estiver respondendo medida judicial, se ela, vendedora, estiver sofrendo ações, aí nós abandonamos a ideia de fraude contra credores e entramos num outro universo, totalmente diferente, que é fraude à execução. Qual é a diferença básica entre fraude à execução e fraude contra credores? O momento que está acontecendo, em que momento aconteceu a venda? Quando houve a venda da casa, só tinha dívida no nome dela? Aí é fraude contra credores. Ah, quando houve a venda, ela já respondia por ações. Fraude à execução. Já está respondendo por ações, já tem lá, já foi processada, o vício muda. A situação muda, fraude à execução. E qual é a consequência? Se for fraude à execução, não há a necessidade de se provar com lúio. Na fraude à execução, o juiz só analisa datas. Ele quer saber data do ajuizamento da ação. Na verdade, é a citação do devedor. Data da citação do devedor. Data da alienação. Se Betânia tiver vendido o bem após o ajuizamento da ação, chora. É fraude à execução. Numa decisão interlocutória. Ou seja, o juiz pega o processo de execução, de cobrança, que Betânia está sofrendo, analisa as datas e dá uma canetada. Eu, juiz, cancelo a venda. Ponto final. Não há necessidade de provar com lúio, fraude, absolutamente nada. É uma questão de datas. Chora. E é devastador. Porque é uma decisão chamada de decisão interlocutória. É um fenômeno processual específico. Não há necessidade de ajuizar a ação. O credor vai provar para o juiz as datas de ajuizamento e de venda e o juiz decide que houve fraude à execução ou não. Chora e chora mesmo. É gravíssimo. Tudo bem? A diferença básica entre fraude contra credores e a execução é o momento em que ela está acontecendo, antes ou após ajuizamento da ação. Tudo bem? Bom, vamos para o nosso próximo vício social. O próximo vício social é gravíssimo. É de uma gravidade e de uma responsabilidade tamanha que a lei atribui a ela a condição de ato nulo. Dentro de todo esse universo que tratamos é nulo. Ex-tunque, lembram-se? Ex-passado, tunque, tudo. Tudo volta a passado como era antes da celebração do negócio. De tão grave que é a simulação. A lei diz, simulação produz um ato nulo e as partes deverão ser devolvidas ao estado anterior à celebração do negócio. E dizer que as partes deverão ser devolvidas ao estado anterior à celebração do negócio, em latim, é a mesma coisa que afirmarmos a expressão status quo ante, devolvidas ao estado anterior ao do negócio. Simulação é de fácil compreensão, mas é de uma irresponsabilidade tremenda. Diz o Código Civil, simulação, pratica-se um ato juridicamente perfeito, com o intuito de alcançar resultado ilícito. Então, eu e você vamos praticar um negócio com o intuito de alcançar algo indevido. E este negócio que nós vamos praticar vai preencher todos os requisitos da lei. Só que nós vamos fingir que estamos praticando o negócio A para alcançar um resultado ilícito. B, olhem, eu estou abusando da boa-fé da lei, por isso que o ato é nulo, eu estou desrespeitando a lei, o resultado pretendido é ilícito. Vamos ver exemplos, eu vou dar vários exemplos para vocês, todos os exemplos criminosos, ilícitos, mas vocês guardarão isso com certeza, jamais vão esquecer. Olha, olhem a situação, eu tenho um cliente, é tudo hipotético, pelo amor de Deus, eu tenho um cliente no escritório, esse meu cliente, vamos chamá-lo por enquanto de Sr. Alfa, Sr. João. Rico, bonito, não, desculpem, só rico, feio que é o capeta, arranjou uma amante, a família nem ligou, falou, ah, que ótimo, que ele fique com amante, fique lá se divertindo, nos deixe em paz. De repente, esta amante fica grávida, e o problema agora é familiar, porque a herança terá que ser dividida entre todos, inclusive a menininha lá, a criança que está nascendo fora da relação conjugal, e a esposa e as filhas, então, dele, os filhos dele, surtam, dizem, como assim, seu traidor, você nos traiu, ter amante não era o problema, gerar no verdeiro é, deserde esta criança agora, a família lhe propôs a perguntar, há a possibilidade ordinária de deserdar uma criança? Não, o código civil trata do assunto deserdação em situações excepcionais, e para que não reste dúvida, as hipóteses em que eu vou deserdar alguém, estão no artigo 1962 do código civil, 1963 do código civil, e o artigo 1814 do código civil, esses três artigos tratam das hipóteses de deserdação, nenhuma delas aplicava a uma criança recém-nascida, mas a esposa assim exigiu, você vai deserdar aquela menina, não importa o que tenha que ser feito, vá deserdá-la, então, resolvemos uma história maluca, pessoal, tudo mentira, pelo amor de Deus, mas resolvemos o problema, de que forma? A esposa propôs uma ação de divórcio litigioso, alegando que ele era um galinha, que ele tinha amantes, aquela história toda. Jamais no processo comentamos que ele tinha uma criança fora da relação conjugal. Na audiência preliminar, na audiência conciliatória, não houve acordo. Na audiência de instrução, para dar veracidade, conteúdo a essa grande farsa que havia sido elaborada, foram ouvidas testemunhas, três testemunhas de acusação, dizendo que ele tinha amantes, que ele não cumpria com as obrigações matrimoniais, aquela história toda. Foram ouvidas testemunhas de defesa, e no final, antes de dar a sentença, quando já havia encerrado a instrução processual, o juiz fez a última pergunta, dizendo o seguinte, senhores, há a possibilidade de convertermos este divórcio litigioso em consensual? Vamos acabar com a briga, vocês já estão casados há 20 ou 30 anos, para que brigar? Olha, vocês têm filhos. E aí veio a deixa. A ex-esposa respondeu, eu converto em consensual se eu ficar com tudo que nós adquirimos. E aí meu cliente disse, claro, eu te dou tudo, amor, ou melhor, ex-amor. Eu te entrego tudo. E aí foi elaborado um texto ali na hora, na audiência, e ele abriu mão de 90% do patrimônio, deixou no nome dele alguns bens. O juiz olhou para o membro do Ministério Público, que estava ali presente, e perguntou, doutor, o senhor concorda com os termos deste acordo? E o membro do MP disse, sim, eu concordo. E por último, o juiz diz, homologo o acordo proposto para que produza seus efeitos legais. Vejam, meu cliente nunca quis se separar da ex-esposa. Ele usou este processo de divórcio judicial litigioso com o intuito de desviar bens do nome dele e frustrar a futura herança que aquela filha que ele teve fora do casamento pudesse vir a receber. Então, ele praticou um ato juridicamente perfeito, preenchendo todos os requisitos fixados em lei para o divórcio litigioso. Contratou advogado a proposação, ouviu audiência, ouviu testemunhas, fez acordo, homologou, expediu-se a carta de sentença, foi averbada, tiraram os bens do nome dele. Mas a pergunta é, era isso mesmo que ele queria? E a resposta é não, não era isso que ele buscava. O que ele buscava, na verdade, era deserdar uma criança. A finalidade, o objeto é ilícito. Isto é simulação. E diz a lei, de tão grave que é, é ato nulo. Não existe prazo para você invocar o ato. Ele é nulo e ponto final. A qualquer momento poderá ser desfeito. Pelo juiz, pelo membro do MP nos processos que ele interviu, pelo terceiro prejudicado. E nesse nosso exemplo, o terceiro prejudicado é a criança. Logo, o representante dessa criança que vai propor ação e pedir anulação em juízo. Porque é um absurdo. Vamos ver outro exemplo. Vou falar de mamãe. A mamãe. Mamãe. Precisava se aposentar. E ela queria que eu a aposentasse por período, por prazo de contribuição. Pelo período de contribuição. Ela exigia que eu fizesse a aposentadoria dela integral. Pelo cumprimento do prazo de contribuição. Que para as mulheres são 60 anos de idade com 30 de contribuição. E eu falei, mamãe, impossível. A senhora ainda tem que trabalhar ou contribuir mais 5 anos. Embora a senhora tenha 60 anos de idade, só existe 25 de contribuição. Não dá aposentadoria integral. E ela então continuou implicando comigo. Dizendo, Jamil, você esteve dentro de mim por 9 meses. É uma obrigação sua me aposentar de maneira integral. Não há como, eu disse, mamãe. Não tem como, mamãe. E ela falou, se vire. Tudo bem. Liguei para um amigo meu. Disse, João, posso propor uma reclamação trabalhista contra a sua empresa, alegando que mamãe trabalhou sem registro esses últimos 5 anos que faltam para ela completar o período de contribuição para o INSS? E ele falou, sim, propõe a ação. Bem, propus uma reclamação trabalhista contra a empresa dele, alegando falsamente que minha mãe trabalhou lá naquela empresa os 5 anos que faltam para a contribuição. Na audiência, ele confessou, dizendo, sim, ela trabalhou sem registro na minha empresa. E aí o juiz condenou. Eu condeno a empresa a fazer a anotação do vínculo empregatício na carteira de trabalho, assim como condeno a empresa nas verbas trabalhistas decorrentes e recolhimento do INSS do período. E assim foi feito. Recolheu-se o INSS do período, fez a anotação na carteira de trabalho, e eu, agora, com posse, na posse da carteira de trabalho de mamãe, e na sentença judicial que reconhece o vínculo, fui até o INSS e disse, aposente, mamãe, porque mamãe cumpriu todas as exigências legais para isso. E o INSS olhou e disse, olha, querido, até queríamos aposentar, mas já estamos carecas desse tipo de simulação. Nós já sabemos que sua mãe não trabalhou lá. E aí o INSS, que é vítima dessa relação, vai propor uma ação para provar que minha mãe não trabalhou lá. Como? Não sei, inclusive respondemos uma pergunta na aula anterior sobre prova do negócio jurídico, como nós vamos provar. O INSS poderá provar de qualquer maneira lícita. Mas vejam, celebramos um negócio juridicamente perfeito? A resposta é sim, que foi o ajuizamento da reclamação trabalhista. Mas qual era o intuito? A reclamação trabalhista de verdade ou alcançar uma solução, alcançar um efeito ilícito? E a resposta é, a consequência do ajuizamento da ação era alcançar um resultado ilícito. Você fez de propósito, você queria um resultado ilícito, que é a aposentadoria indevida. Neste caso, a vítima é o INSS, ele que terá que propor a ação. O Ministério Público também pode na defesa do patrimônio. Mas o INSS é a vítima do negócio e vai propor a ação. Perfeito? Então nós temos agora vício social, que é a fraude contra credores e a simulação. Daqui a pouco vamos continuar este tema e agora nós vamos para a pergunta de um telespectador. Na fraude contra credores, como se prova o conluio do comprador? Ótima pergunta! Ele quer saber o seguinte, olhe, na fraude contra credores, como vamos provar a existência de conluio do comprador? E é muito simples. O conluio fica comprovado a partir do momento em que o comprador passou a ter ciência da existência de dívidas em nome do vendedor ou passou a ter a obrigação de saber que essas dívidas existiam. Na fraude contra credores, o conluio é muito simples para ser comprovado. O conluio se prova com a exibição de certidões. Se o devedor, na época da alienação, possuía restrição de crédito, dívidas inscritas, eu vou dizer que o comprador passou a agir em conluio. Por que passou a agir em conluio? Porque ele passou a ter ciência da dívida. Ah, mas se ele não pedir as certidões? Não pediu? Ele tinha o dever de pedir essas certidões. E aí ele também agiu em conluio por omissão. Mas, apenas para retocar, lembrem-se, nunca se esqueçam, a fraude só vai acontecer se a dívida que o devedor tinha não for paga. Então, não é a simples alienação. Eu preciso do calote dado aos credores. Aí eu tenho consubstanciada efetivamente a fraude. Porque a simples alienação ainda não gera. Lembrando que este conluio entre comprador e devedor deve ser comprovado em juízo com a exibição das certidões ou prova da restrição de crédito do devedor e a data da alienação. Pessoas, vou contar uma coisa para vocês que vai deixá-los de cabelo em pé. Eu não me preocupo mais com isso. Vejam. Comprei a casa de Betânia, lembram-se? E Betânia, caloteira conhecida. Deve para todo mundo. Restrição de crédito e tudo mais. Comprei mesmo assim. Quem está praticando fraude? Eu, Jamil. Porque eu, comprador em conluio com a vendedora, adquiriu bem. Passados um ano, vendi o imóvel para outra pessoa. Vendi o imóvel para João. João está em conluio? Diz a lei. Não. João é terceiro que age de boa fé. Não está em conluio. Olha que coisa maluca. O conluio ou a fraude só vai existir enquanto o bem estiver em meu nome. Se o bem deixar de sair do meu nome, deixa de existir o conluio, deixa de existir a fraude. Eu, comprador, vou responder pela fraude, mas o negócio não será mais desfeito. Por que não? Porque a fraude não atinge, ou os vícios não atingem, terceiro de boa fé. Não há prejuízo a terceiro de boa fé. Só que vou contar mais um segredo. Quando eu comprei a casa de Betânia, esta casa ficou em meu nome por um ano. Depois eu vendi para João. João pede certidões de quem? De Jamil, o vendedor. Eu tenho dívida na praça? Não. Eu tenho restrição de crédito? Não. Então não há fraude entre Jamil e João. Mas, se eu estiver alienando este bem, imóvel, no intervalo inferior a seis meses, de novo, comprei a casa de Betânia, passou a escritura para o meu nome, e depois de quatro meses, resolvi vender para João. Comprei a casa de Betânia, depois de quatro meses vendi para João. Diz a lei, João, terceiro de boa fé, terá que pedir certidões do vendedor alienante imediato, Jamil, e terá que pedir certidões de Betânia. Tem que pedir dos dois. Mas, porque sempre que a alienação de imóvel ocorrer num prazo inferior a seis meses da última, o comprador tem que pedir certidão dos dois. E aí pediu de Betânia e descobriu que tinha dívida. Ele também estará praticando fraude. Este terceiro fica desobrigado de pedir certidões do anterior proprietário de Betânia, se a escritura estiver em meu nome, há seis meses ou mais. Se a revenda estiver acontecendo num prazo inferior a seis meses, tem que pedir certidão dos dois. E aí vai acontecer a fraude de novo. Tudo bem? Ótimo. Prosseguindo. Vamos falar novamente, já abordamos o tema em aulas anteriores, mas vamos continuar abordando nesta aula, Qual é o prazo que nós temos para ajuizar a ação e tratarmos os assuntos vícios sociais, vícios de consentimento? Estão preparados? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Quatro anos, diz o Código Civil, e é um prazo decadencial. Decai em quatro anos o direito de ajuizar a ação e provar esses vícios em juízo. Com exceção da coação, o prazo de quatro anos começa a ser contado da conclusão do negócio, da assinatura do negócio. Concluir é assinar. Tratando-se de coação, o prazo de quatro anos começa a ser contado quando a coação cessar. Olhem, na aula anterior, eu havia contado para vocês sobre o sogro nervoso, armado, que forçou o genro a casar com a filha. Quando que este genro vai propor a ação para anular o casamento? Quando o sogro morrer, quando cessar a coação, porque sob a ameaça, sob a coação, não se conta o prazo. Tudo bem? O prazo só se inicia quando ele morrer. Nesse nosso exemplo. E por último, simulação. Tem prazo? Diz a lei, não. Simulação não se convalida com o decorrer do prazo, porque simulação é ato nulo. Ele não pode ser convalidado nem por vontade das partes. Simulação pode ser reconhecido pelo juiz em qualquer momento, pode ser pleiteado pelo terceiro, que foi prejudicado. Simulação pode ser requerido, a declaração pode ser requerida pelo MP nos processos que interviam. Simulação não há prazo, porque é ato nulo. É imperdoável. E isto acontece como uma punição, já que simulação é um desrespeito à legislação. Enquanto que os demais vícios são desrespeito à pessoa. Simulação é uma questão de ordem pública. É insanável. É um vício social insanável. E ponto final. Perfeito. Meus amigos, vamos abrir agora mais uma pergunta aqui para um telespectador. E já voltamos. Vamos ver. Na fraude contra credores, o terceiro de boa fé responde pelo vício. Olha só que interessante. Na fraude contra credores, o terceiro de boa fé responde pelo vício? Respondemos agora há pouco, mas vamos reforçar a ideia. Quando falamos de terceiro de boa fé, há um consenso, uma universalidade de ideias de que terceiro de boa fé jamais poderá ser prejudicado no direito brasileiro. E aí nós vamos voltar para a historinha. Comprei o bem de Betânia. Depois de um período, vendi para João. De quem João vai pedir certidões? A princípio, ele vai pedir certidões de mim. E eu não tenho restrição de crédito. Como eu não tenho restrição de crédito, ele terceiro de boa fé, não imaginando o que aconteceu anteriormente, vai pedir certidões de mim. Está tudo em ordem. Não houve fraude. Mas, se esta alienação estiver ocorrendo no intervalo inferior a seis meses, ou seja, se eu estiver revendendo este imóvel a João no intervalo inferior a seis meses da aquisição de Betânia, João estará obrigado a pedir certidões de Jamil e de Betânia. Muito embora ele seja terceiro, ele não estará agindo de boa fé se não pedir a certidão. Perfeito. Ele é obrigado a pedir certidão de ambos se a alienação ocorrer no intervalo inferior a seis meses da última. Tudo bem? Pessoal, falamos nesta aula de hoje sobre vício social, fraude contra credores e simulação. Chamo a atenção de vocês pontualmente ao tema fraude contra credores, porque ele é um instituto muito próximo, muito parecido com fraude à execução. A diferença, o que vai diferenciar essencialmente a fraude contra credores da fraude à execução é o momento em que ocorrer alienação. Se a alienação estiver ocorrendo apenas com restrição de crédito do vendedor, aí é fraude contra credores. Medida judicial própria que deverá ser proposta contra credor e comprador e vendedor. Os credores terão que provar em juízo a existência deste conluio. Agora, se estivermos falando de fraude à execução, a fraude à execução ocorre após, quando a alienação é feita após o ajuizamento de ações. Houve o ajuizamento de ação. Aí sim, após este ajuizamento, a lei fala após a citação do devedor, ele vai lá e a lei na bens. Houve a fraude. Só que esta fraude à execução só se materializa, o juiz só vai dizer que ocorreu a fraude lá na frente no processo, lá no finalzinho do processo, na fase de execução. Então, a Betânia vendeu esta casa para mim, a ação está correndo, ela ganhou a ação. Não foi condenada em absolutamente nada. Houve fraude à execução? A princípio, não. Versão 2. Eu comprei a casa após Betânia ter sido processada e ela perdeu a ação. A fraude vai acontecer, a fraude à execução vai acontecer quando o juiz intimar Betânia a pagar a dívida e ela não pagar. Aí sim o juiz vai dizer que houve fraude na alienação daquela casa para mim. Isso é fraude à execução. Bom, falando de fraude contra credores, qual é o nome da ação que os credores terão que propor contra comprador e vendedor? Meus amigos, é uma coisa que já faz parte do folclore jurídico. O nome da ação na fraude contra credores é ação pauliana. Vamos propor a famosa ação pauliana. Os credores têm que propor a ação pauliana para provar a existência de fraude contra credores e devedores. Só que ninguém sabe ou poucas pessoas sabem que esta ação pauliana pode ser chamada também de ação rutiliana. Tudo bem? Se aparecer lá, olha, foi proposta a ação rutiliana. Não há problema nenhum, porque rutiliana ou pauliana é a mesma coisa. Ou, se preferirem, também podemos chamar de ação anulatória, que é uma ação, que é o nome mais comum. É que no meio acadêmico, eles gostam de chamá-la de ação pauliana. Poucos usam a expressão rutiliana. E eu vou contar para vocês por que que ela recebe este nome. Meus amigos, direito romano diferente. De novo. Os romanos eram ávidos golpistas. Muito astutos mesmo. Tanto é que geraram a criação dessa regra, dessa legislação que estamos apresentando aqui. Fraude contra credores é uma lei que teve início no Senado Romano no ano de 83, através de um projeto apresentado por dois senadores, Rutílio e Paulino. Por isso que a ação é chamada de ação rutiliana e ação pauliana, em homenagem aos senadores que iniciaram esse projeto, esse processo legislativo. Porque os romanos já cometiam fraude contra credores. E isto vem na nossa legislação até hoje. E não é um instituto típico do direito brasileiro. Isso se encontra legislado em vários países, inclusive nas relações internacionais privadas. Trata-se de fraude contra credores, sem problema nenhum. Então não imaginem que estamos falando de institutos pessoais ou característicos brasileiros, apenas porque não é. Meus amigos, na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando de negócio jurídico, só que com uma abordagem diferente. Nós vamos falar de um negócio jurídico que, na verdade, não é jurídico. É anti-jurídico. Nós vamos falar da outra face da moeda de tudo que nós comentamos até agora. Nós vamos falar do ato ilícito. Nós vamos tratar do ato ilícito, que é um atentado contra tudo que nós falamos na aula 1, 2 e 3. Vamos falar das teorias de responsabilidade civil que estão ali juntas com o ato ilícito. O ato ilícito, que será abordado na próxima aula, está descrito no artigo 186 do Código Civil. Mas é impossível falar de ato ilícito sem antes abordar o ato ilícito, que é o negócio jurídico, e sem depois abordar a responsabilidade civil. Então vejam que nós estamos construindo a informação de uma forma bem lógica. Já descobrimos o que é negócio jurídico. Agora vamos falar do que não é jurídico. Nós vamos falar do que é anti-jurídico, do ilícito. E depois nós vamos falar da consequência deste ato anti-jurídico, que é a responsabilidade civil. Meus amigos, eu agradeço a presença de todos aqui e quero encontrá-los na próxima aula, quando trataremos deste tema extremamente importante e empolgante. Quero vê-los na próxima aula. Até lá! Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau! 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 Tchau!